Olá, o Estação Cultura começa nesta terça-feira com música ao vivo aqui no estúdio. Em especial, nós recebemos o músico Robson Serafini e a cantora Priscila Meira. Eles estão em cartaz em Porto Alegre com o espetáculo poético-musical O Tempo. Oi, tudo bem Priscila? Oi, Robson. Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Vamos sem muito blá-blá-blá começar já com a nossa canção, canzinha, pode ser? Demorou? Demorei. Teu cantor me abraça ao manso e a ferrinha teu vinho, toma todo o meu carinho, deixa o tempo em fim, cansado. Tempo voraz, corta as garras do leão e faz a terra demorar sua voz de glória. Arranca os mentes afiados da feroz mandíbula do tigre e queima a eterna pênix em seu sangue. Alegre e entristece as restações enquanto gorras e ao vasco o mundo em seus rostos passageiros. Faz aquilo que quiseres, tempo fugaz. Mas proíbe o chumbinho ainda mais hediondo. Não marques com tuas horas a bola pronte do meu amor, nem traça as minhas com flor caipapena. Permita que me siga teu curso imaculado, levado pela beleza que a todos sustentam. Embora sejas mal, houver o tempo e apesar dos teus erros, meu amor permanecerá jovem em meus versos. A vida passa, repassa meu medo, vamos parar o tempo, sem medo de ficar. Ficar amando, sambando e gemendo, deixando que o beijo nos faça arrepiar. E o mar de amor que transborda do teu peito, aquece o nosso leito, faz de mim. O teu cantar, me abraça, abrança, me acolhe o teu lindo, toma todo o meu carinho, deixa o teu infim cansar. Deixa o teu infim cansar, deixa o teu infim cansar. Deixa o tempo, deixa o tempo. Priscila, que bacana. Deixa o tempo, uma composição sua, né? Mas aí, no meio dessa música, um soneto de William Shakespeare. Esse é o tom desse recital? Como? É esse o tom do recital? Esse é o tom do nosso espetáculo poético musical. Músicas e poesias. Nós fizemos uma pesquisa, Bob e eu, muito extensa, de autores, compositores, poetas. Como cada um decifrava e lidava com o tempo. Cada um de nós vive o tempo, imagina o tempo, usa o tempo de uma maneira de diferença. Então, nós também, o nosso espetáculo é nutrido dessas vozes, dessas vozes poéticas, autorais, nossa também. Sobre o tempo, um espetáculo temático. Robson, que poetas e que compositores, então, estão nesse roteiro? Bom, poetas, eu não saberia, assim, a Pri, que é mais especialista nessa parte, né? A gente está tocando mais ou menos um ano, assim, fazendo esse projeto. E eu, realmente, sou mais ligado à música, assim. Então, o meu prazer maior mesmo foi poder ter pegado as músicas que eu curto, assim, e ter sugerido coisas, né? E ter pensado coisas que se encaixassem nesse espetáculo. E, principalmente, não vou dizer com todas, mas algumas delas a gente conseguiu, assim, dar a nossa cara, assim, transformar, fazer um arranjo diferente, assim, que espessa, assim, o que a gente gostaria de passar mesmo, assim. Então, tem coisas, assim, tem Edu Lobo, tem Chico Buarque, tem Lana Caymmi. Ah, só essas. A gente vai passar de Renato Russo a Shakespeare, passando por Caetano, por Priscila Meira, por Robson Serafini, por Cristóvão Bastos, Aldir Blanc, poetas contemporâneos, como a Viviane Mosé. Enfim, a gente fez realmente um... Porque, por exemplo, músicas estão, assim, super interligados desde sempre, né? Sim. E, além disso, a música e tanto a poesia também, na sua própria questão do ritmo, trata, lida com o tempo. Vocês há pouco mesmo, nessa canção, fizeram uma pausa, uma pausa, que parecia que aquele tempo estava suspenso, né? Exatamente. Mas, no entanto, ele prossegue. Ele prossegue. Ele parece que vai parar, mas não para. E cada um de nós lida de uma maneira diferente. Mas, musicalmente, é muito interessante. Foi muito interessante sentir como, realmente, cada um lida de maneiras diferentes. A Dona Irã Barbosa falaria uma coisa, a Caetano outra. Priscila, e as carreiras individuais de vocês, né? Você, além desse projeto, que está todas as terças, até o final do mês, ali no meme, que outros eventos e que outros trabalhos você tem nesse momento? É, nesse momento, eu estou me dedicando, musicalmente, poeticamente, estou me dedicando a esse nosso trabalho. Eu, recém, o ano passado, até estive aqui, apresentei o Alquimias do Amor, que pretendo retomar no segundo semestre. Provavelmente, vão acontecer algumas apresentações do Alquimias do Amor, que aí já é um espetáculo da Priscila Meira, compositora. É um espetáculo todo inédito e é uma outra linguagem. Nesse momento, a dedicação mesmo é a Bob Trio ao nosso espetáculo poético musical. Legal, o espetáculo tempo, o espetáculo poético musical, acontece todas as terças-feiras, sempre às nove e meia da noite, até o dia 28 de maio, lá no meme Santo de Casa, Estação Cultural, na rua Lopo Gonçalves, 176. O Estação Cultura faz agora um breve intervalo e, no próximo bloco, vamos falar do início das obras de restauro da Casa de Cultura Marquintana e conhecer o trabalho dos rebequeiros, rabequeiros de Pernambuco. Antes, tem mais Robson, Serafim e Priscila Meira. E o que vamos tocar agora? Então, agora deixa só um detalhezinho que nos surgiu. Todas as terças-feiras vamos ter convidados especiais. Então, hoje, por exemplo, já à noite, nós vamos ter a presença do mestre Gelson Oliveira, no dia 14, Mônica Tomasi, dia 21, Mário Falcão e dia 28, Nina Moreno. Todas as terças-feiras, além do nosso espetáculo, com convidados especialíssimos. Obrigado. Obrigada para vocês. O tempo não existe, meu amor. O tempo é nada mais do que uma invenção de quem tem medo de ficar eterno. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter ar do vento, mas fico sem jeito, calado, teme-me-ri. Eles amam do quanto eu chorei, pois não sabe ficar, eu também não sei. Num dia azul de grão, sinto o vento, há folhas no meu coração, é o tempo. Recordo um amor que perdi, ele ri, diz que somos iguais. A Casa de Cultura Mário Quintana inicia este mês a primeira fase das obras de restauro. Serão investidos R$ 4.226.000,00, liberados pelo Banrisul, através da Lei Rouanet, que incentiva a cultura. A administração da obra fica com a Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana, que tem como presidente Eduardo Vital, que está aqui lá. Parabéns por essa conquista da população, da comunidade, essas obras que vão restaurar a Casa de Cultura Mário Quintana. Nesta primeira fase, o que vai ser feito, Eduardo? Bom, realmente, se como tu falasse, Milton, isso aí é uma obra que a comunidade cultural já espera há muitos anos. Então, a gente trabalhou muito antes dessa obra, propriamente dita, começar fisicamente. A Associação começou a trabalhar nesse projeto há quase um ano atrás, porque ele é um projeto muito detalhado. É um prédio tombado, é um prédio que tem o IPAM e o IPAI, os Institutos de Patrimônio Histórico, que controlam muito qualquer intervenção. Então, a gente frisa muito que é uma obra de restauro e não de reforma, porque vamos manter aí as mesmas características da casa. O que vamos atacar primeiro é aquilo que é visível aí, para quem passa, que é toda a parte das fachadas da rua dos Andradas e das 7 de setembro, que são as mais prejudicadas aí pelos anos já que a casa tem de uso contínuo. E esse projeto, a Vanessa Dutra, que é uma museóloga, que trabalhou tecnicamente para que esse projeto fosse aprovado via Ministério sem nenhuma ressalva, porque senão vai, aí volta, demora um pouquinho e existe um prazo para que isso aconteça e que a obra seja entregue. Esse primeiro momento vai acontecer de quando até quando? Bem, a Arquium, que é a empresa oficial aí que vai fazer esse trabalho, inicia as obras agora, nessa primeira quinzena de maio já. Mas são tratativas ainda externas, que é toda uma adaptação ao prédio, já que a casa não fecha. A casa continua funcionando com toda a sua programação. Então, tem uma série de detalhes que já estão sendo trabalhados, né? E aí, eu acho que a população vai poder enxergar mesmo a partir do início do mês que vem, quando já teremos obreiros circulando lá. Depois disso, então, prossegue a primeira fase, mas a proposta é bem mais ampla, né? Envolve recursos na ordem de cerca de 8 milhões de reais. O que está previsto, então, a partir dessa primeira fase? O que acontece depois? Bem, essa primeira fase, especificamente, são as passadas, depois a parte interna, né? Que é algumas partes de aberturas, enfim, que estão bem danificadas. Depois vem o segundo momento, que complementa esse valor de 8 milhões e 55 mil, que é a sinalética e as acessibilidades, né? Então, internamente, depois vai ser feita toda uma programação visual nova e acessos, enfim, para portadores de deficiências especiais. E, na primeira etapa, então, é o telhado, a fachada e a abertura. E depois a parte interna. Para construir uma obra como essa, é claro, é necessário muitas parcerias, né? Muitas entidades, muitas instituições envolvidas. E é importante a gente ressaltar aqui que tudo está acontecendo com o patrocínio da Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. É, na verdade, assim, esse patrocínio, ele é exclusivo do Banrisul, né? O nosso Banco do Estado. E teve, claro, todo um apoio, até o escritório de representação do Ministério da Cultura, aqui em Porto Alegre, nos deu um apoio bem grande para que, lá em Brasília, a coisa andasse um pouquinho mais rápida, né? E a Secretaria de Cultura do Estado, que também esteve presente todo o tempo. E a associação, porque, na verdade, esses recursos públicos, eles não podem chegar diretamente às instituições. Eles têm que ter essa entidade que é a proponente do projeto. Então, a associação contratou a profissional para esse projeto, que oficialmente apresentou ao Ministério e que teve, então, esses apoios. O que eu queria também estalentar é que a Agência de Publicidade, a Centro, criou uma mídia muito interessante para a divulgação desse projeto, que já agora, perto do dia 20 de maio, já vai estar aí em TV, rádios, jornais, aqui na TVE. Que legal. Está muito criativa, está muito interessante. Eduardo, hoje a associação conta com quantos associados, quantas pessoas estão envolvidas ali em torno dessa recuperação da Casa de Cultura Mariposa? É, a associação mesmo, nós temos um grupo de associados muito pequenos, mas são fiéis. A associação tem uma funcionária e um estagiário. Claro que, para um projeto desse porte, nós chamamos pessoas para, durante esse período, nos assessorar. É um advogado, um contador, uma jornalista, um arquiteto que vai estar acompanhando a obra pela associação e vai ser o olho da associação e da Secretaria de Cultura e da Casa de Cultura na obra, né? Para ir acompanhando, dizer sim, essa etapa está feita, podemos participar outra. Então, é um grupo que cresce. Muito trabalho pela frente, né? Muito trabalho pela frente. Mas um trabalho que vai ser bem feliz e que a gente pretende entregar à comunidade cultural essa casa novinha de novo. Obrigado, Eduardo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, como o Eduardo falou, a Casa de Cultura Marquintana prossegue funcionando com diversas atrações em todas as áreas. Na quarta-feira, tem mais uma edição da Mostra de Vídeo Independente. E, lá no Teatro São Pedro, a quarta-feira também vai ser musical. O que é formato dos músicos, Alessandro Bix, Anderle e Lucas Costa, é a atração do musical pré-copado nesta quarta. Com composições de Alessandro e outros autores, o grupo apresenta o som de Tchamarei é o Dento e as Obras. Talvez o grupo apresenta o som de Tchamarei é o Dento e a entrada é gratuita. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA